Eram cem ovelhas, juntas no aprisco Eram cem ovelhas que o pastor cuidou Porém uma tarde, ao contá-las todas Lhe faltava uma, lhe faltava uma e triste chorou Às noventa e nove, deixou o aprisco E pelas montanhas, a busca lá foi A encontrou gemendo, tremendo de frio E disse-me, não celes as palavras da profecia deste livro Porque próximo está o tempo Quem é injusto, faça injustiça ainda E quem é sujo, suje-se ainda E quem é justo, faça justiça ainda E quem é santo, seja santificado ainda E quem é santo, seja santificado ainda E quem é santo, seja santificado ainda Esta é a voz do bom pastor Jesus é a base de tudo Em nossas vidas Por isso, nunca seremos abalados Nós lemos em Apocalipse, no capítulo 22 Versículos 10 e 11 As admoestações e promessas finais Em Apocalipse A leitura da Bíblia nos abençoa Muito bom Logo de manhã, nas primeiras horas do dia Desde as cinco horas da manhã Muitos irmãos comunicam conosco Desde as quatro horas Já estão mal lidas Já estão se preparando para ir ao trabalho Ouvindo essa doce voz do bom pastor O bom pastor é Jesus Voz suave Voz poderosa Voz que acalenta Que acalma Que abençoa Não existe uma voz Tão acalentadora Quanto A voz do bom pastor O Senhor Jesus Cristo Lá está ele O santo E nós estaremos com ele Vestidos em sua justiça Santos Com sua santidade Não há nenhuma igreja santa É a santidade de Deus na igreja Não há nenhum pastor santo Nunca pense isso É a santidade de Deus no pastor É a santidade de Deus na mulher Na moça, no moço, na criança Na igreja Agora, esta é a sexta era Filadélfia Estou vendo aqui na página 261 Aos olhos de Deus O tempo está para terminar Ele em breve estará voltando Em breve o clamor sairá Enquanto Jesus vem Enquanto Jesus vem Sairá o clamor E quem está sujo Suje-se ainda E quem é justo Faça justiça ainda O tempo de selamento, irmãos Já está quase encerrado Uns sendo selados do lado de dentro Outros, automaticamente Selados do lado de fora Quem é santo Quem é santo Quem é sujo Suje-se ainda Quem é justo Faça justiça ainda Quem é santo Seja santificado ainda Vocês já notaram Que é tempo De conclusão mesmo Já notaram que o mundo Hoje não sabe mais o que Que inventar para ser sujo O país A nação O mundo De um modo geral Não sabe mais o que inventar Para se sujar mais ainda Tudo que faz parece que é pouco E chega a desafiar Aqueles que querem ser santificados Por Cristo Praticar mais justiça Praticar mais santidade São desafiados Desafiados Por aqueles que não sabem mais o que inventar Para se sujar Mais ainda Oh, eu estou tão contente Que minha santidade Não é de mim mesmo Não é a minha santidade Não é a minha justiça Não é a minha sinceridade Não é o meu caráter Sempre estamos advertindo a igreja Melhor falar assim Estou lutando Estou usando de honestidade Melhor do que dizer Eu sou honesto Estou usando de sinceridade Melhor do que dizer Eu sou sincero Porque não é a minha sinceridade Estou usando a sinceridade dele A santidade dele Eu estou contente Que estou em Cristo Com todos os seus maravilhosos atributos De justiça Imputados Sim Concedidos a mim Oh, que maravilha Eu estou contente Eu estou contente Que estou em Cristo Com todos os seus maravilhosos atributos De justiça Imputados a mim Imputados Sim Concedidos a mim Aí o irmão O irmão Pode repetir comigo aí Bendito seja Deus Para sempre Então Isso diz o que é verdadeiro Voltando aqui Em Apocalipse No capítulo 3 Versículo 7 E é o anjo da igreja Que está em Filadélfia Escreve Isto diz o que é santo O que é verdadeiro E que tem a chave de Davi Que abre ninguém fecha E que fecha ninguém abre Esta palavra verdadeiro É uma palavra muito maravilhosa Não significa verdadeiro Apenas No sentido que é oposto ao falso Expressa a realização perfeita De uma ideia em contraste Com a sua realização parcial Entendeu, né? Vamos dar um exemplo Recordamos que Jesus disse Em São João 6, 32 Moisés vos deu o pão do céu Mas meu pai Vos dá o verdadeiro Pão do céu Não Que aquele pão Que Moisés deu Era falso Não Mas aquele pão Que Moisés deu Era um tipo Não era o verdadeiro Era apenas um tipo Agora isso diz o que é verdadeiro Não apenas um tipo Mas o verdadeiro Então Em São João 15, 1 Jesus diz Eu sou a videira Verdadeira Verdadeira Hebreus 9, 24 Porque Cristo não entrou Num santuário feito por mãos Figura do verdadeiro Figura do verdadeiro Aquele santuário feito por mãos Não era falso Era apenas uma figura Que apontava para o verdadeiro Que é Jesus Então No mesmo céu Porém no mesmo céu Para agora Para agora comparecer por nós Perante a face de Deus 1 João Capítulo 2, versículo 8 Porque vão passando as trevas E já A verdadeira luz Alumia A verdadeira luz Alumia Ora Isso Isso aqui Irmãos Sabe como chama isso aqui? Revelação Revelação de Jesus Cristo O sábado No Velho Testamento Era uma figura Era uma sombra Ou é uma sombra A guarda do sábado Para o mundo É uma guarda imperfeita Mesmo por causa Das diferenças De horários e dias Não tem como O mundo todo Guardar um sábado Num dia só Não tem como O sábado O sábado foi uma ordenança Para os judeus Para os hebreus Que tem seu calendário É Ainda hoje Ainda hoje Os hebreus Observam Guardam O sábado Mas a guarda do sábado Para o mundo todo É imperfeita Não tem como Todo mundo Guardar o sábado Enquanto é sábado No lugar É sexta-feira E outro É domingo E outro Para todo mundo Guardar o sábado Tinha que ir Todo mundo Para Israel Ou então Obedecer O calendário De Israel Desconsiderar O calendário O nosso calendário Onde eu estava viajando Num ônibus E uma pessoa Comentando muito comigo Sobre a guarda do sábado E eu disse para ele Pois é Mas o senhor Não está aguardando o sábado Como a Bíblia ensina O senhor está viajando Quantos quilômetros hoje? Talvez uns 200 quilômetros Para aguardar o sábado O senhor não pode andar Nem a distância De um tiro de pedra Joga uma pedra Com a mão Você não pode ir além Daquela distância O que está escrito No Velho Testamento Santificado Seja o teu sábado O que está escrito No Velho Testamento Santificado Seja o teu nome O sábado No Velho Testamento É o que? Descanso O que é que Jesus disse? Vinde a mim Todos vós Que estáis cansados E oprimidos E eu vos darei descanso Eu vos darei sábado Descanso Então isso diz O que é verdadeiro Não é mais uma foto Se você tem uma foto Minha É uma foto Não sou eu É uma foto Se você vê A sombra Aqui está Dá para ver Aqui na mesa Uma sombra Sombra da minha mão Aqui Aqui está a minha mão Aqui está a sombra Agora quando eu abaixo A mão Aí a sombra Desaparece Assim Tudo no Velho Testamento São sombras Ou é a sombra Do verdadeiro objeto Que é Jesus Agora nós não temos mais a sombra Nós temos o objeto Que projetou a sombra Lá no Velho Testamento Sacrifício de ovelhas De animais E assim por diante Tudo aquilo apontando Para Cristo Agora já no último livro Da Bíblia No Apocalipse No capítulo 3 Isso diz o que é Verdadeiro Não mais a sombra Não mais o tipo Não mais a figura Mãos é maravilhoso Isso aqui Moisés São João 6.32 Moisés não vos deu O pão do céu Ele deu O maná E aquele maná Apontava para o que? Para quem? Moisés não vos deu O pão do céu Mas meu pai Vos dá O verdadeiro Pão do céu Que é o próprio Jesus Ele disse Quem comer desse pão Nunca mais terá fome Disse para a mulher Samaritana Quem beber dessa água Nunca mais terá sede Eu sou a videira Verdadeira Eu sou a videira Verdadeira E Hebreus 9.24 Estou repetindo Porque Cristo Não entrou Num santuário Feito por mãos Lá no Velho Testamento Figura do verdadeiro Porém No mesmo céu Para agora Comparecer Por nós Irmãos Que maravilha Para comparecer Por nós Perante a face De Deus Ai de nós Se não fosse isso Ai de nós Com a nossa própria Santidade Com a nossa própria Justiça Não Porém no mesmo céu Para agora Comparecer Por nós Antes de chegarmos lá Ou ao chegarmos lá Ele chega na frente E comparece Perante Deus Por nós Porque Olha que maravilha Porque vão passando as trevas E já A verdadeira luz Alumia Gosto sempre De lembrar isso A nossa perfeição É por representação Não é a sua perfeição Irmão A nossa perfeição É em relação a Deus É Deus quem nos justifica É Deus quem nos aperfeiçoa Nunca Nunca as pessoas Vão nos ver Vão nos ver como justos Como santos Nunca Sempre terão que dizer Contra nós Mas Pense bem Meu Deus Lá Ele Agora Pode comparecer Por nós Perante A face De Deus Através de Cristo Nos tornamos A justiça De Deus Justificados Santificados Lavados Purificados E limpos É isso que o sangue De Jesus Faz conosco Jesus Jesus é a base De tudo Em nossa vida Por isso Nunca Seremos Abalados Por isso A nossa fé Nunca será Abalada Não Porque em nada A nossa fé Senão na graça De Jesus Graça É favor Que não Merecemos Por isso Por isso A nossa fé Para Jesus Para Jesus Autor Autor E consumador Da nossa fé Quem é o autor E consumador Da sua fé É o pastor Você pode ser decepcionado Quem é o autor E consumador Da sua fé É o seu marido É a sua esposa Não E se seu marido Cair Você vai cair também Quer dizer que ele era o autor Da sua fé Se seu filho Sair Desviar Cair Você vai cair também Quer dizer que sua fé Quer dizer que seu filho É o autor da sua fé Ah, mas quem pregou Para mim Até quem me batizou Hoje está no mundo Aí, aí Ele me pregou Para mim Ele me batizou Mas ele não é o autor Da minha fé Não, senhor Por isso Nunca seremos Abalados Porque estamos olhando Para Jesus Cristo Autor E consumador Da nossa fé Agora receba A bênção Deste culto doméstico O senhor Te abençoe E te guarde O senhor Faça esplandecer O seu rosto Sobre ti E tenha misericórdia De ti O senhor Sobre ti Levante o seu rosto E te dê A paz Te dê A cura Desta Terrível Enfermidade Supra Todas as suas necessidades Te livra De todos os males Deste dia Porque Jesus É a base De tudo Na nossa vida Amém Quero a Deus Glorificar Servir com muito temor E cantar Seu grande amor Sublime amor Sua glória Nós chegou Sua graça Revelou Aleluia Jesus Cristo Deus nos salvou Imolado Numa rua De cruz Venceu A morte O seu Poder Mostrou Ressurgiu 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 Nosso Salvador Aleluia Glória Senhor Nada temos que temer Pois Deus tem grande poder É somente Nele Crer Tudo pode Resolver O pecado Ele Venceu Quando Rana Cruz Morreu Aleluia Jesus Jesus Cristo Nos salvou Imolado Numa rua De cruz Venceu A morte O seu Poder Mostrou Ressurgiu Nosso Salvador Aleluia Aleluia Glória Glória Ao Senhor Imolado Numa rua De cruz Venceu A morte O seu Poder Mostrou Ressurgiu Nosso Salvador Aleluia Aleluia Glória Glória ao Senhor Aleluia Glória Glória ao Senhor Amém Amore